Cachorro do nariz arregaçado, nem boca ele tem, ele não come, ele não bebe, ele não sente o cheiro Ele tá de zóio em você, se você não deixar o like, ele vai aí na sua casa, ele vai te morder Como que ele vai morder se nem boca ele tem? Bora pro vídeo! E salve salve guerreiros e guerreiras, aqui que tá falando é Larimer E eu estou fazendo esse vídeo aqui pra agradecer, é... Sério? Então galera, eu vou agradecer a todos vocês que a gente chegou em 10 mil inscritos Sim, a nossa família de guerreiros e guerreiras aumentou absurdamente Oh my god Por que Larimer? Porque eu tô postando muitos shots galera Eu não parei com os vídeos Eu vou continuar com os vídeos, eu ainda vou gravar muitos vídeos Então... Onde eu parei? Então galera, o nosso canal tá crescendo muito cara E vocês sabem né, que o meu maior sonho é ser youtuber Ser a maior youtuber do Brasil Se Deus quiser, eu vou ser Amém Senhor? Vai realizar? Vai, se o Senhor quiser Então galera, vocês são demais Vocês são fera Muito obrigado por nós chegar em 10 mil inscritos Agora vamos chegar em 20 mil, 30 mil E o além, se Deus quiser Vamos que vamos galera Eu tô vendo gente, que tem gente que não tá ativando o sininho Ative o sininho aí pra receber as notificações dos shorts e vídeos e outros Vai né E dia 23 eu vou voltar com as lives Tomara que vocês venham pras minhas lives né Vai ser lives de jogos Faz um monte de coisa Não é só de jogos também não Vou trazer lives de mais react ao vivo Um montão, vai, vai Não vou ficar contando não, senão fica sem graça Vocês vão ver Futuramente eu irei fazer várias lives de várias coisas legais Então galera É... Eu quero agradecer bastante gente Porque eu faço de tudo Eu faço de tudo Tudo, 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 tudo Eu faço o impossível Sim, eu faço tudo pra vocês gente Eu faço vídeo Faço um live Vocês vêem né Que demora muito pra ver um vídeo no canal Por que vai viver? Porque eu edito com muito carinho gente Eu edito com muito carinho os vídeos gente E a edição demora muito Demora 6 horas Não é 6 minutos Eu ia falar 6 minutos Demora 6 horas pra eu terminar de editar Depois do vídeo Se o vídeo for 10 minutos Aí lascou Aí é um dia, dois dias Aí vai Demora muito pra eu editar gente Eu fico a tarde inteira editando vídeo pra postar nesse canal maravilhoso né Esse canal não é só meu É de vocês também Vocês que mandam Vocês são praticamente meus irmãos Eu considero vocês como meus irmãos Vocês são tudo pra mim galera Vocês não sabem o quão eu amo vocês O amor é tão grande Tão grande Que nem cabe Feliz gente Eu fico muito feliz por Chegar a essa meta tão abençoada E tão querida Mas chegou tão rápido Ontem eu tava com 9 mil E hoje eu fui ver O meu canal Tá com quase 10 mil e 100 Sabia não O que tá acontecendo Meu Deus do céu Tanta gente nova Tanta gente legal Tem gente que nem viu as minhas lives E elas vão ver essas pessoas novas Elas vão gostar das minhas lives Dos meus vídeos Elas só vê shot Tem povo aí novo aí no meu canal Que só vê shot Mas tem que ver os vídeos também Os vídeos é bom hein Eu acabei de falar que eu edito Eu edito muito cara É uma edição muito boa E eu demoro muito pra terminar de editar Eu acabei de falar né 6 horas Eu fico 6 horas editando Ou depende se o vídeo for muito longo Ah se resolver Então galera Muito obrigada mesmo de coração gente Eu amo vocês Na moral gente Eu prometo trazer vários conteúdos novos Não é só jogo 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 Não é só jogo 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 Não é só jogo 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 Chega Vou trazer vários conteúdos Eu posso trazer blog Eu posso trazer animações Sim eu já trago animações Mas eu não posso muito Eu posso trazer Qualquer coisa que vocês desejar pra mim Então galera Eu vou ficar por aqui tá Esse vídeo aqui só foi um recado pra vocês né Um agradecimento Mas calma aí Calma aí Calma aí Calma aí O vídeo vai parar agora não Calma aí que tem mais coisas aqui Que tá na ponta da língua E eu vou soltar agora Tem gente que tá perguntando Ai Magmir Mas você disse que você ia fazer um especial Ultra Ultimate Que você nunca trouxe no seu canal Só um recadinho Só Que chato Eu pensei que ia ser um presente tão legal pra nós Calma aí Calma 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 Não deixa o dislike Não xinga o canal Não desescreve do canal Por favor Eu vou falar aqui os detalhes Tem gente que só deixa o like no meu vídeo e sai Não Tem que assistir esse vídeo todinho pra você entender Então Esse aqui é o primeiro passo Do especial de 10k Calma gente E vai ter o segundo passo Que vai ser outro especial Eu vou trazer três especiais Esse aqui é o primeiro especial Agradecendo vocês E os outros especiais Eu não vou contar Nossa Que bosta Eu só vou postar Amanhã Outro dia Sei lá Vai depender né Se eu não tiver tempo Eu faço tá galera São três especiais O primeiro especial É esse agradecimento O outro especial Não irei contar E o último especial Vai ser o mais importante E mais legal Que tem galera Vai ser o melhor De todos os especiais do canal Então galera Muito obrigado Por assistir até aqui Quem não é inscrito Inscreva-se E vou ficar por aqui E não perca Os próximos especiais E fui